É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado, me chama de paz Na igrejinha, me chama de paz Se eu amo... E como ficar ricos... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Mais um E a camisinha ruim Quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo Quanto é que ela me faz A camisinha ruim Quanto é que ela me faz Mas hoje eu tô vendo Quanto é que ela me faz Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tried to show me how to live When I was not Oh, 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 oh Oh, hell no. 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 Acordo, acordo, acordo É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito, só leva Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... E como ficar rico se nós... Lá me faz, eu vá Lá me faz, eu vá Lá me faz, eu vá Mais um Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Muito bom E aí 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 Tchau, tchau. 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 É desse jeito! É desse jeito! Só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito! Só leva chifre quem não faz amor direito, só leva chifre quem não faz amor direito! Mais uma! Música 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 Música